Oi, gente! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao YouTube da Calbi. Hoje estou aqui no meio das minhas plantinhas para mostrar para vocês dicas essenciais para manter, cuidar, cultivar plantinhas em casa. Algumas dicas que fui aprendendo na prática, fui pesquisando, estudando e quero muito compartilhar com vocês todas essas dicas para você manter suas plantas lindas e saudáveis, principalmente nesse período que a gente está em casa. Então, vem comigo nessas dicas e se liga! A primeira dica é analisar e entender como funcionam os ambientes da sua casa. Por exemplo, qual é o cantinho que pega mais sol? Qual é o horário do sol? Se ele é úmido, se ele é mais seco, se ele pega sombra, se ele tem bastante claridade. Aqui é um dos pontos que mais pega sol e claridade na minha casa, que é o cantinho do café na varanda. Por exemplo, eu ganhei esse cróton e ele estava perto do meu sofá. As folhas começaram a cair. Foi aí que eu entendi que cróton gosta bastante de sol. Então, eu trouxe ele para cá essa semana e ele ainda está em fase de adaptação. Mas, por exemplo, as minhas orquídeas estão gostando bastante desse cantinho, que ele tem claridade o dia todo e pega o sol da tarde. Então, elas se adaptaram super bem a esse tempo, assim como as minhas suculentas. Então, eu já testei em alguns lugares da casa, mas nenhum dos lugares elas se adaptaram tão bem quanto aqui na varanda. Por outro lado, a minha dracena, que ficava aqui na mesa da varanda, não gosta de sol muito intenso e muito calor. Tanto que as folhas dela começaram a ficar mais amareladas. Amareladas, olha, queimadas aqui na ponta. O que eu fiz? Tirei ela daqui e coloquei dentro de casa. Lá aqui no cantinho ali, na sala. Coloquei ela bem ali no cantinho. E aí, o que aconteceu? Olha só, ela começou a nascer aqui, mais verde. Então, ela já está voltando ao normal, porque ela gostou, ela não gosta de sol tão forte. Olha só, eu fiquei feliz porque ela está começando a abratar de novo. Então, logo, logo essas folhas amarelas também vão sair. Então, ela não gosta de sol muito intenso e de muito calor. Aqui dentro de casa, na sala, essas duas plantinhas são plantinhas de sombra. E elas se adaptaram aqui, porque não é um sol direto, como vocês podem perceber, olha. Ela tem bastante claridade, mas não é calor. E o interessante é, de tempos em tempos, você ir virando a plantinha para ela ir pegando claridade de todos os lados. Olha como é daqui dentro, ela está cheia, cheia de brotinho também. Então, cada semana eu vou virando o vaso, para ela ir pegando claridade de todos os lados. E ela cresce bonita e forte de todos os lados da plantinha. Aqui na lavanderia, eu tenho a mesma situação. Tem essas mudinhas de jiboia, que se adaptaram super bem aqui, nessa claridade. Mas, os meus temperinhos ficaram melhores aqui na beira da janela. Está vendo? Esse aqui é o sol da tarde, que está batendo aqui na janela da lavanderia. E é onde o alecrim foi melhor aqui em casa, que é o ponto onde bate sol primeiro. Antes de chegar na varanda, ele chega aqui na janela da lavanderia. Então, o alecrim se deu super bem. Ele está super lindo, super saudável. E ele consome bastante água. Então, todo dia, eu tenho que repor aqui, nesse vaso alto irrigável. E esses outros temperinhos, esse manjericão, gostou também aqui do ambiente da varanda. Dá para perceber, aqui pela direção do sol, que o sol chega aqui à tarde, mas primeiro ele vai bater aqui no alecrim. Então, esses dois temperinhos, eles gostam de claridade e de luz indireta. Mas, tudo isso, fui aprendendo com o tempo e testando bastante cada cantinho da minha casa. Pelo jeito que a gente tem que prestar atenção na luz e nos ambientes de casa, vale a pena prestar atenção na quantidade de água que cada plantinha pede. Meu cactos, por exemplo, ele precisa de luz, muita luz e água uma vez por semana. Fui testando também, ele gosta da terra mais seca. Então, sempre eu tenho um calendário, então sempre aos domingos, eu jogo um pouquinho de água em cada um dos lados aqui do vaso. E olha como ele está super lindo e crescendo super bem aqui na sala. Ele está aqui há alguns anos em casa e gosta bastante desse lugar. Já o Ficus, ele gosta de luz, mas não gosta de sol intenso. Então, essa é a iluminação que ele recebe por aqui. E ele gosta de água, molho cerca de duas a três vezes por semana. Não deixo a terra muito seca aqui dentro desse vaso. Então, vale a pena ir acompanhando também como é que a planta se adapta com muito ou pouca água. Por outro lado, se você mora em apartamento, vale a pena investir em plantinhas que são super versáteis, como é o caso da jiboia. Essa jiboia, ela fica aqui na minha estante, dentro da sala, entre a cozinha e a sala. E ela está plantada num vaso, dá só uma olhada. Ela está indo super bem aqui no vaso, está crescendo pra caramba. Mas dá uma olhada que as folhas dela são mais escuras, porque ela não recebe tanta luz do sol. Mas ela vai super bem na terra. O jiboia também vai super bem na água. Esse é um vidro de palmito, que eu coloquei em água. E olha só como ela está indo super bem e está crescendo saudável. Mas podem reparar que as folhas dela, aqui do lado de fora, que recebe mais luz, são mais claras. Outra dica que eu fui aprendendo com o tempo é não tenha medo de podar as suas plantinhas. Quando a gente poda, elas crescem muito mais bonitas e mais saudáveis. Um exemplo disso é a minha jiboia, que ela ficava lá na sala. Fiz mudinhas dela. Olha como eu coloquei na água. Olha como ela está. Cheia de raiz e com brotinhos novos. Olha as folhinhas aqui nascendo. Mesma coisa, fiz com o vaso que eu tinha de manjericão. Ele não estava bonito. O caule dele estava todo preto. Cortei e coloquei na água. Em menos de duas semanas, olha só. Ele criou raiz e está brotando inteirinho. Para continuar com o temperinho aqui em casa. Fiz isso com o pé inteiro de manjericão. E olha só como ele está lindo e brotando e todo cheio de raiz. Então, a gente não pode ter medo de podar as nossas plantinhas. Porque quando a gente poda, elas vão crescer muito mais fortes. Outra dica muito legal é adubar as suas plantinhas em casa com um adubo orgânico que você pode fazer por aí mesmo, sem gastar nada. Por aqui, eu adubo minhas plantinhas uma vez a cada 40 dias, mais ou menos, de acordo com a necessidade. E é muito simples fazer esse adubo orgânico. Aqui, eu tenho borra de café. Depois que eu tomei e coei, separei aqui o café. E restos de alimento, de casca de alimento. Ovo tem bastante cálcio, então eu separei casca de ovo. Casca de batata. Olha só, beterraba. E eu vou cenoura, tudo cru. E aí, eu fui separando ao longo da semana aqui nesse potinho. E eu vou bater no liquidificador com água. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar esse adubo. Você toma café em cápsula, dá para aproveitar também, olha. Só abrir a cápsula com uma faquinha. E despejar aqui também, para aproveitar para fazer adubo. A cor do seu adubo depende muito dos materiais que você vai utilizar aí na sua casa. Como eu coloquei bastante cenoura e beterraba, ele ficou com esse tom mais roxinho. E tem esses pedacinhos da casca de ovo. E aí, eu peguei uma colher que fica mais fácil para utilizar o adubo aqui nesses vasos que eu tenho, que são um pouco menores. Então, eu vou colocar algumas colherzinhas, duas ou três, na terra. E aí, eu peguei uma colherzinha, duas ou três, na terra. Outra dica super importante é você acompanhar o crescimento das suas plantinhas de acordo com o seu vaso. Olha só, um exemplo é esse boneco aqui, que quando eu plantei a suculenta, ela era bem pequenininha. Mas olha só, ela já está saindo para fora. Então, eu vou trocar de vaso e vou colocá-la num vaso maior para ela crescer mais saudável. Eu tirei aqui do vaso, ela está cheia de raiz e com alguns brotinhos. E eu vou colocar nesse vaso maior para ela crescer mais saudável e a raiz ter mais espaço para ela crescer. Suculentas são plantinhas muito sensíveis e pode ser que, tanto na hora de plantar ou replantar, caiam algumas folhinhas. Não tem problema. É só você colocar aqui com essa parte na terra, que ela vai brotar e vai gerar novas suculentas. Como é o caso dessa aqui. Olha isso, ela criou raiz e novas mini suculentinhas. Então, não tem problema, é só colocar aqui na terra que ela vai brotar. E agora, eu vou plantar nesse vasinho uma plantinha mais adequada para o tamanho dele. Coloquei as pedrinhas aqui ao fundo e olha só, eu escolhi essa suculenta aqui, que ela vai cair e ficar pendente, que vai ficar muito melhor para esse tipo de vaso. Limpe as folhas das suas plantinhas. Apesar de estarem dentro de casa, elas acumulam muito pó. Olha só. Então, com um paninho úmido, passe aqui devagarzinho nas suas folhas para deixar a sua plantinha muito mais limpa e linda. Utilize as ferramentas. Usar as ferramentas adequadas para cuidar do seu jardim. Não importa se ele é fora de casa ou dentro, como é o meu caso. Mesmo em um apartamento, usar as ferramentas adequadas fazem toda a diferença. Em casa, eu deixo minhas ferramentas na lavanderia. Elas ficam aqui nessa prateleira, que ficam num lugar de fácil acesso. Sempre que eu vou cuidar do meu jardim, elas estão aqui sempre à mão. E a última dica e mais importante de todas, não se esqueça, dê muito amor para as suas plantinhas. Como qualquer ser vivo, elas precisam de amor e carinho para crescerem cheias de saúde e muito mais bonitas. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Me conta aqui, qual que é a dica fundamental para você cuidar das suas plantinhas em casa. Se inscreva no YouTube da Calbi e eu te vejo na próxima. Até mais, gente!